Olá, sou a fisioterapeuta Maria João Alvito e estou aqui hoje para te falar da especialização em fisioterapia pediátrica, um conjunto de 7 módulos, um produto formativo onde vamos refletir sobre a pediatria. Com uma equipa multidisciplinar, começamos no bebê prematuro, avançamos para a comunidade e para a prática clínica. Vamos abarcar várias condições do neurodesenvolvimento, aplicada a áreas clínicas como a área respiratória, área integrativa, orofacial e também na parte final vamos abarcar aquilo que é a saúde mental e a saúde nutricional do bebê. Vamos intervir num modelo relacional centrado na família, onde o fisioterapeuta com uma equipa multidisciplinar vai ser o suporte e o facilitador de conquistas de um bem-estar mental e físico. E no fim, vais aprender comigo como ser instrutor de massagem infantil, uma acreditação internacional que te possibilitará abarcar aquilo que é a prática comunitária e a junção da família com o bebê. Esperamos por ti, até breve.